Que nós possamos testar o Espírito Santo do barco de onda, todos juntos Sois bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Visitante, seja bendito, sua presença é um prazer Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você Visitante, seja bendito, sua presença é um prazer Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você Deus te ama e eu te amo e assim nós vamos viver Deus te ama e eu te amo e assim nós vamos viver Não importa a igreja que tu és E ao vento, ao lado, tu me estás Te jovem, o coração é igual ao meu Trai a mão, meu irmão será Trai a mão, trai a mão, o meu irmão será Trai a mão, trai a mão, trai a mão, o meu irmão será Mata o poder, Senhor mata o poder Com era maravilha, faz sinais acontecer Repreende o inimigo, batiza o que crê Ele é a dor do santo, ó Senhor mata o poder A minha vida a Jesus acarçou Eu quero te saudar, com a paz do Senhor A minha vida a Jesus acarçou Eu quero te saudar, com a paz do Senhor Se tu me amas, em outro coração Me faça o meu sorriso, me alegre a minha mão Se tu me amas, em outro coração Me mostra o meu sorriso, me alegre a minha mão Amém